Fala galera, aqui é o Balto, aqui é o Balto, aqui é o Balto, é o Balto, é o jogo que a gente traz hoje, é um jogo novo galera, o Zona Zita, é um sobrevivência multiplayer, até esse jogo se lançou galera, já tem umas duas semanas, mas fim de semana, ontem, sábado e domingo eu tava conversando com meu parceiro, tuba, se você não conhece o novo canal do Tubarão, vou deixar na descrição, a gente tava falando desse jogo, e resolvendo fazer alguns vídeos deles, tá, porque galera, porque é um sobrevivência, estilo last day, só que ele já tem multiplayer, você pode invadir os bunks com amigos e demais, tanto que eu tô querendo fazer vídeo com tuba, invadindo o bunks e com os inscritos aí também, tá, eu vou criar aqui meu personagem e a gente vai conversando sobre o jogo, tá, deixa eu ver o cabelinho aqui, eu gosto desse cabelo aqui, apesar galera que eu vou pegar a mulher, tá, porque todo mundo sabe que geralmente esse tipo de jogo eu pego o personagem de mulher, por que Balto, porque eu prefiro olhar pra mulher do que pra homem, tá, então vai ser aqui uma mulher ruiva, né, tá, de boa, E galera, enquanto aí não sai o multiplayer do last day, né, enquanto o multiplayer daquela enroladinha básica, a gente vai ver se o multiplayer desse jogo é bom mesmo, tá, mas eu vou continuar com esse jogo, se depender de vocês somente, se vocês gostarem, tá, então deixa o like aí e deixa na descrição aí nos comentários, né, se vocês curtem esse jogo ou não aqui, ó, já tem até uma historinha aqui, que ele bateu carro, ó, já saiu aqui da floresta, não, já saiu da estrada e caiu na floresta e arregaçou, né, tá aqui no início mesmo, do apocalipse aqui, zumbi, né, e o gráfico dele, galera, é um gráfico bem interessante, é um gráfico meio cartunizado, que eu achei bem top, ó, já tá vindo um bocado de zumbi aqui pra mim, ó, pra você, ó, já começa com a metranca, cacetada, que louco, hein, vamos dar uns tiros aqui, ó, ó, vamos dar uns tiros aqui, ó, não sei se os tiros aqui falham igual no last day, então a gente vai matar aqui, ó, legalzinho começa, hein, já começa aqui frenética, hein, ó, já começa vivendo a horda louca de zumbi, ó, eles vão gravar os grandões, os grandões, velho, caraca, velho, nossa senhora, ó, eles estão tirando muito de mim, acho que eu vou morrer, caraca, eu morri já na intro, velho, você tá louco, eu ainda estou vivo, parece que os zumbis foram embora, então a intenção aqui parece que era de a gente morrer mesmo, né, galera, o jogozinho é muito louquinho, muito top, tá, a gente tá fazendo o início aqui, né, e ele tá em português, ainda não está na Play Store, mas tá lá no IPK Puri, vou deixar link na descrição, é só baixar no IPK Puri, galera, e está lá, não precisa de VPN, nem nada, tá, ele só não lançou oficialmente aqui no Brasil, aqui, ó, ele falou que ia deixar o equipamento, o acampamento, mas ele já tá em português, e isso daí é muito bom, tá, e nas florestas aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, vamos correr pra lá, então vamos vir correr pra lá, e a gente já pode encontrar os players, galera, porque o mapa aqui, ó, deixa eu ver se ele vai deixar ouvir o mapa, ele não quer deixar ouvir o mapa, então vamos explorar aqui, né, e é um joguinho aqui bem topzera, né, e aqui do lado, galera, tem missões pra gente tá cumprindo, tá, o bom que tá tudo em português, né, não tá igual o Teatro Tomorrow, que tá em inglês, e tem as missões pra gente tá cumprindo, tá, a gente pode pegar aqui, pega a pedra aí, eu tô apertando a mão errada ali, né, então a gente tem que pegar aqui, ó, tem que pegar três pedras ali, e cumprir uma tarefa, hein, aqui, ó, cumprir uma tarefa, aqui, ó, recompensas, ah, o recompensa aqui é a experiência ali, né, se eu acabar esse capítulo, que eu ganho aqui a atadura e a madeira, ah, entendi, agora ali eu tenho que fazer galhos, né, eu gosto desse joguinho que tem essas missãozinhas aqui, ó, é da hora, te dá um objetivo, ainda mais a gente que tá começando, ó, temos que craftar aqui uma picareta, né, vamos craftar ela aqui, eu nem vi se o nome dela, é que é Machadinho, né, eu tô falando picareta, mas a bota é doido, a gente vai cortar algumas árvores, né, vamos cortar as árvores aqui, ó, ó, galera, eu curti um pouco esse gráfico, tá, não é um gráfico bem diferente aí do estilo Last Day, mas um gráfico meio cartoon, eu acho bacana, viu, só tem que cortar, vamos cortar, a gente precisa cortar três árvores dessa aqui, né, no início aqui ele tá ensinando pra gente, não, não tem que quebrar três, não, aqui, ó, eu tenho que apanhar os destroços, né, vamos apanhar os destroços aqui, ó, agora eu tenho que apanhar os destroços aqui, ó, beleza, aqui, ó, agora a gente tem que fazer a picareta, né, vamos fazer a picareta, agora sim é a picareta, bota, agora é a picareta, fiz a picareta aqui, galera, e temos aqui, ó, já temos que minerar o ferro aqui, ó, vamos minerar aqui, né, eu não sei se vai vir só ferro, só vem pedra, só vem os dois, aqui, ó, beleza, deixa eu ver se tem que ir na nossa mochila aqui, ó, minério de ferro, minério de ferro, hein, então aqui acho que é a pedra mesmo, não sei se aqui é pedra, se aqui é ferro, eu fiquei meio confuso aqui agora, hein, deixa eu ver isso daqui, ó, ah, não, então essa aqui é a pedra e esse é o minério de ferro, então ali já deu o minério de ferro, hein, então tá falando aqui pra gente voltar pro acampamento, vamos voltar aqui pro acampamento? Bom, vamos seguir o tutorialzinho aqui no início pra gente ver, né, vamos aqui, ó, ele ainda não deixa eu mexer no mapa, né, deixa eu ver aqui, ó, ele não tá deixando eu mexer no mapa, porque a gente tá seguindo esses ensinamentos aí, tá, deixa aí também, galera, se vocês já estão jogando esse jogo, né, ele já, como eu falei, ele lançou tempo até as duas semanas, e agora nós só enfrenético nele, hein, ó, revitalizar um acampamento, hein, vamos seguir aqui, ó, onde que ele tá mandando, aqui, ó, deve ser aqui, ó, vamos aqui, então aqui, ó, ele tá gastando pedra e tá gastando aqui o madeira e tá gastando o trem, só que isso aqui não tá comigo, hein, eu não sei de onde que ele tirou aquilo ali, hein, será que tá no loot? Eu vi um loot aqui, ó, ó, aqui não tem nada, esse aqui é o correio, e aqui é o quê? Ah, então tá no loot, parece, galera, que ele faz igual o The Of Tomorrow, né, essa impressão aqui, que ele já faz as paradas, mesmo estando no loot, ele já crafita, né, igual o Last Day, que a gente tem que ter tudo na mochila, não, então essa aqui, a primeira impressão que parece é essa, tá, eu vou jogar os negócios aqui pra dentro, aqui, ó, por enquanto, nessa paradinha aqui, ó, então aqui, a gente pode plantar milho, né, ali parece uma semente, parece que eu tenho três, aqui, ó, esse negocinho aqui, esse aqui, já tem uns negocinho diferentes, dá pra plantar, hein, isso aí é de boa, hein, ó, máximo, mínimo, eu vou pôr no máximo, vou pôr três aqui, ó, e ali, ah, ali tá até aparecendo desenho em cima, que realmente tá no loot, né, vamos aqui, ó, começar a trabalhar, e ele vai resultar ali em três, né, tem um tempo ali, não sei se olha, três horas pra você ficar pronto, é, dá uma demorada, mas acho que é três horas pros três, né, então tá normal, né, eu achei legal esse, esse jeito do milho aqui, hein, achei topzinho, hein, agora tá lá pra gente construir um baú de madeira, deixa eu ver se a gente já pode construir um baú de madeira, é, galera, aqui pra mim não tá aparecendo um baú de madeira, tá, eu ainda não sei que não é que faz o baú de madeira, pelo menos aqui de olho, eu não tô achando, eu posso estar cego, mas não tô achando, eu não sei se é em alguma bancada, tá, talvez alguma bancada dessa faça o baú, só que a gente precisa liberar a level, e galera, aqui também configuração, ó, conta, tá, você coloca aqui, coloca gênese a conta, e vincula aí pelo Facebook, tá, pra sua conta ficar salva ali de boa, agora a gente pode ver o mapa, olha, já tem aqui as paradinhas que ele deve ser local, tipo, ó, pra você ver, ó, aqui a gente pega mais as, as pedras, tudo mais, aqui é o circuito que a gente pode pegar, né, temos aqui, fábrica de químicos, né, olha que topzera, o baú de capacete, muito top, base militar deserta, né, o que seria um bunker aqui, né, e as florestas, por enquanto aqui o mapa é bem pequeno, né, lembrando que o jogo acabou de lançar, né, e tem muita coisa aí pra ser lançada, né, vamos correr aqui de novo pra floresta, pra gente recolher mais uns negocinhos, né, tá aqui, ó, aqui já tem uns zumbis aqui, já vão, ó, ele me viu, não adiantou abaixar, ó, o negócio, ela espeta, ela dá uma espetada, ela não bate, né, deixa eu ver aqui, ó, vamos lutear aqui, pegamos uma tampinha, não sei ainda porque serve essa tampinha, mas a gente vai pegar tudo, né, ó, tem uma armadilha ali, e eu não vou passar nisso aqui, hein, vai, vai que me dá uma porrada, ó, frutinha, vou pegar a frutinha aqui, pra gente tá dando as curadas, de boa, dá uma espetada nele, dá uma espetada nele, eu não vi ali se a baixada deu um crítico maior, ó, luteou, pegamos ali, deve ser uma espécie de um couro, vamos pegar aqui, frutinha, o jogo é top, galera, eu tô gostando do jogo, ó, o mapa não é tão grande, a gente pode vir com o mapa que é pequeno, né, a gente tá aqui na floresta normal, né, ainda não fomos aí na, na mais difícil lá, pra ver se é maior, né, se pegar na teoria do last day, as outras lá é maior, já pegamos um chifre ali, véi, que louco, vamos aqui ó, vamos pegar por trás aqui, ó, deu 30, então realmente o crítico ali deu maior, deu maior, beleza, pegamos mais tampinha ali, ó, pegamos a madeira que não era pra pegar agora, matei, matei, será que, ó, eles tão tirando um bocado da minha energia, uma aqui de baixada, né, depois a gente lute ele, não sei se aqui vai ter uns lute, as mochilas pra gente abrir, hein, a gente vai ver isso daí, subimos de level, level 2, maravilha, lutei esse daí, mais uma tampinha, pode ver que a tampinha, galera, ela não tá indo aqui não, itens especiais, olha, itens especiais, tá a tampinha, tá essa tampinha aqui, ela deve valer alguma coisa de boa, hein, se você já sabe, galera, já joga esse jogo, sabe pra que que serve a tampinha, deixa aí nos comentários, o que que é isso aqui? ó, mais tampinha, mais tampinha, ó que louco, tem uns vagalumes, velho, e o que eu achei bonito aqui, galera, é que a ambientação tá bacana, velho, o gráfico da ambientação tá muito bonito, eu adoro gráfico de floresta, eu acho muito louco, e a ambientação aqui tá muito show de bola, velho, vamos matar aqui, parece que eu vi um baú aqui, até que tu viu um loot ali, vamos matar o C, vai, 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 dá porrada nesse bicho aí, beleza, pega aí, pega aí, pegamos a tampinha, bacana, vamos ver o que tem nesse loot aqui, ó, ela abriu o loot até que rápido, ó, o que que é isso aqui? é o cartão pra entrar lá na fábrica, lá de químicos, né, galera, aqui tem a mochila leve, só que a mochila leve precisa de, ela precisa de 4 fibra vegetal, hein, deixa eu ver se a, a fibra deve ser essa daqui, isso daí, vamos pegar a fibra e fazer a mochila aqui, pra gente conseguir farmar, tá, beleza, agora já que se craftar ela aqui, ó, bacana, e ela já apareceu equipada, né, maravilha, agora, agora eu vou lutear, galera, que aqui tem pedra, tem madeira, quero lutear tudo, bom, vamos dar uma luteada aqui, deixa eu ver se aqui, isso aqui vai vir ferro, né, beleza, eu vou pôr no alto aqui, pra ver se funciona estilo last day, então vamos dar a farmada aqui, vamos ver o que a gente consegue nessa florechinha aqui, galera, já farmei um tanto de trem aqui, ó, minha mochila tá cheia, uma coisa que eu achei muito louca, é que a gente tem 2 espaços pra pôr arma, tá, 2 espaços pra pôr arma, e aqui 2 bolsos pra pôr comida, né, tanto que eu pôr essa carninha aqui, a marcha de picareta, pra liberar espaço na mochila, pra gente farmar mais, né, eu achei isso muito legal, né, tem menu aqui de itens especiais, né, que fica fora da mochila, aqui dentro da mochila, a gente pode partir pro craft aqui, automático, né, então, o mod dele aqui, tá bem bacana, esse menu aqui, eu achei ele mais avançado, do que o do last day, né, estamos aqui no level, no level 6, né, já podemos fazer algumas coisas lá na nossa base, né, então galera, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, vocês gostando, a gente vai fazer uma minissérie dele aqui, e ver até onde vai, então eu vou deixar caminhando aqui, né, porque enquanto eu edito esse vídeo, ele chega lá, né, então galera, muito obrigado por assistir o vídeo, eu sou o Balta, se inscreva se é novo, link de download na descrição direto, lá na APK Puri, tá, só clicar em baixar, e lá na sua pasta de download, instalar sem VPN, sem nada, está em português, muito topzera, e te vejo no próximo vídeo.